No quadro Corrente do Bem de Hoje, você vai conhecer a história de uma família que há 10 anos tem se dedicado a promover o direito à qualidade de vida das crianças que vivem em comunidades carentes no bairro Papicu. Quem chega na Associação para Crianças, Delano Cidrão em Fortaleza, é contagiado com alegria, carinho, amor e cuidado que são transmitidos por essa meninada. Sentimentos que muitas vezes elas não têm em casa. Uma realidade de vida que a pedagoga Emanuele só conheceu depois que iniciou o trabalho na Associação. Aqui a gente abraça eles com amor, com carinho e é isso que a gente dá realmente assim para cada uma das crianças que elas participem e a gente ajude o lar delas também, mude. A associação, que completou 10 anos de fundação, surgiu depois da perda do tio da Manuela. A associação surgiu através de um dor de cinco irmãs, no caso minha mãe e as quatro irmãs. Perderam o irmão, que no caso é Delano Cidrão. E a partir dessa dor elas resolveram transformar em amor. Amor ao próximo, amor às crianças. Então resolveram usar do patrimônio dele em prol dessas crianças. Mantida por doações de familiares, apoiadores e da sociedade, a associação passa por dificuldades e está fazendo uma rifa para conseguir pagar as despesas e continuar com este belo trabalho social. Todas as nossas monitoras, assistentes geral, cozinheiros, são todas com carteira assinada. Então a nossa folha realmente sai um pouco mais pesada. Então essa rifa veio para dar um apoio, para conseguir realmente manter. Atualmente a associação tem capacidade para atender 64 crianças de 3 a 6 anos, que moram em cinco comunidades de alta vulnerabilidade social, localizadas no Papicu e Redondezas. E no mês de novembro será aberto um novo processo seletivo. E os pais interessados em inscrever os seus filhos deverão passar por um processo seletivo, com visitas às famílias. As mães inscrevem os filhos, novembro, dezembro. Em janeiro a gente vê a quantidade de vagas que nós temos e visitamos cada casa. A casa é visitada, fotografada e é preenchida um relatório. Depois disso, retornamos e vamos avaliar pela carência. Então as crianças são mais caras, eles que necessitam mais. E essa garantia do direito do brincar, proporcionando qualidade de vida a essas crianças, é o maior pagamento de quem faz a associação. É gratificante por isso, né? A gente vê o resultado do nosso trabalho. Temos trabalho, nós temos resultado. Música Se você quiser conhecer mais esse trabalho e ajudar, pode entrar em contato pelo número 85-99630-2526. Música 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 Música